Essas imagens que você vai ver agora são de mulheres atuando no centro de Terezina. Elas atuam aproveitando-se dos descuidados, se aproximam, se envolvem ali no empurra-empurra, típico do centro, para fazer isso aí, pegar os objetos de dentro da bolsa das pessoas. Essa imagem é a prova de que a preocupação da polícia com a movimentação do centro, que a realização das operações nesse período de compras de final do ano são uma necessidade, de fato. Não são à toa, são resultado do que a polícia está observando no dia a dia. Eu vou ao vivo com a Débora Radassi para trazer informações mais detalhadas para nós aqui no Jornal do Piauí. Débora, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, Joelson, boa tarde a você e a todos. E não é a primeira vez, Joelson, que a gente fala sobre este assunto aqui no Jornal do Piauí. Principalmente quando chega final do ano, no período em que o centro, o comércio é mais movimentado. A gente fala mais sobre essas ações dessas pessoas, dessas mulheres que atuam ali no centro de Terezina, na Praça da Bandeira, ali, Praça Rio Branco, onde tem a concentração de consumidores, de pessoas. E aí, num descuido só, Joelson, aqui da bolsa, como a gente viu aí nas imagens, elas aproveitam para furtar, para tirar os objetos de dentro da bolsa, que a pessoa nem percebe, vai perceber quando entra em uma loja, quando chega em casa. Mas, nesse período de Natal, a polícia vem trabalhando, né? Vem observando todo esse cenário com a operação, principalmente no Natal, né? Eu estou aqui ao lado do comandante Cheivan Lopes, comandante da Polícia Militar, porque já tem uma operação e a quantidade de policiais trabalhando para evitar isso. É possível? O que a polícia vem fazendo? O que as pessoas também devem fazer para evitar? Eu sei que são tantos questionamentos, porque acaba sendo um absurdo isso, né, comandante? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos telespectadores do Jornal do Piauí. Bem, desde o começo de dezembro, nós já lançamos o plano de ação para o final do ano, o que já vimos fazendo durante todo o ano, com as eleições, com a Copa do Mundo, com as festividades e carnavais fora de época, com o nosso verandês no litoral. Enfim, estamos atuando fortemente na capital, sobretudo nos grandes centros urbanos de comércio, como o Grande de Seu, Parque Piauí, o Promoral, Santa Maia da Codipe, a própria Zona Leste, com seus comércios, suas clínicas e o tradicional centro da capital, onde há um volume de pessoas que se deslocam no período da manhã e da tarde, por conta do aquecimento no final do ano, do 13º, das compras, né? Então, a gente faz um apelo à população para o que foi mostrado agora, que evite certas condutas que irão facilitar virarem alvo da bandidagem, sobretudo por conta de que nós não temos como evitar 100%. Não há como a gente colocar policiamento para cada cidadão, seria o ideal. Mas a gente coloca nos pontos estratégicos daquilo que é a nossa altura, da nossa estrutura, e que não foge de outras polícias, das nossas planejamentos de operações de policiamento. Nós o que fazemos no Piauí é o que é feito em todo o Brasil e em todo o mundo. Porém, necessitamos de apoio de certas várias frentes, inclusive na própria legislação. Precisamos de mudanças. Veja que essas pessoas que fazem prática criminosa desse tipo de conduta já foram presas várias vezes pela polícia militar e vão continuar sendo presas. Vão ser presas, vão ser colocadas à disposição da polícia judiciária e vão ser colocadas à disposição da justiça. Mas, lamentavelmente, pela fragilidade das nossas legislações, são colocadas em liberdade para responder, por serem crimes de potencial menor, de menor potencial ofensivo. Veja que um dos maiores crimes mais bárbaros que temos, que é o homicídio, que é praticado por arma de fogo, os que são conduzidos por arma de fogo são autuados, mas respondem a liberdade de arma, fica e ele sai. E ele pega outra arma de fogo e vai cometer o homicídio do seu rival. Então, é lamentavelmente, mas estamos trabalhando e não vamos desistir. Precisamos do apoio do Judiciário, do Ministério Público e de todas as forças. Veja que agora na região Norte, hoje mesmo, foi apreendido um carro roubado e uma submetraladora pela nossa inteligência e parceria com a Força Tarefa da Segurança Pública. E no nosso litoral, uma grande operação da Força Integrada lá também está acontecendo. Enfim, estamos trabalhando em todas as frentes, mas precisamos dessas mudanças na regulação e que as pessoas que estão sendo conduzidas presas permaneçam presas para dar uma tranquilidade. Não é falta de policiamento e nem falta de prisão. A fala está em outro local que estamos precisando de resolver em benefício da nossa sociedade. A gente vai falar mais sobre essas ações da polícia no Estado, mas voltando para o assunto das lanceiras. É possível repensar esses pontos, a distribuição dos policiais nesses locais estratégicos? Olha, isso já foi repensado. Mas, lamentavelmente, alguns criminosos são ao quanto mais audazes. Veja que, às vezes, em uma perseguição policial, há, inclusive, troca de tiros. Há criminosos que não respeitam nem a presença policial, revidam uma troca de tiro. Então, essas lanceiras, por saberem da fragilidade do crime que estão cometendo, muitas delas, inclusive, não respeitam a presença policial. Só respeitam quando há uma repressão. A prevenção, às vezes, não inibe. Algumas inibe e, lamentavelmente, outras não. Eles fazem o furto próximo, inclusive, da polícia. A polícia detecta, prende, recupera o bem, conduz e, novamente, são colocados em posto de liberdade. E vão reiteradamente acontecer. É um ciclo de retroalimentação. Há que se pensar em outras soluções, porque isso que acontece não é um problema de polícia e, nem a menos, polícia militar. Então, presença policial está tendo, presença forte, preventiva e repressiva. Presença e prisão não estão faltando. A falha está em outro local. Joel, se a gente percebe isso, com essas imagens, como as pessoas também, o consumidor, quem vai andar ali no centro da cidade, precisa ter mais atenção. Apesar da polícia ali do lado, o comandante acabou de falar que essas pessoas não se intimidam com a presença da polícia. E o consumidor tem que ficar mais atento com suas coisas para não ser furtado. Joel, eu volto com você. É, exatamente. A população tem que ter cuidado também. Agora, como disse o próprio comandante da polícia militar, essas pessoas vão presas quantas vezes para finalmente saírem das ruas, para finalmente deixarem a população em paz, para deixarem de ser bandidos se aproveitando dos honestos. Isso é uma questão. E a outra coisa, viu, Débora, eu queria chamar a atenção para essas imagens que nós vamos mostrar agora, são outros assuntos, nós estamos falando aí dos oportunistas. Mas tem os violentos, tem os covardes também, que utilizam armas para intimidar as pessoas, para colocar as pessoas no chão, para humilhar as pessoas, amedrontar, invadir as residências. Sem mais se você está vendo, no bairro Mocambinho, na zona norte de Teresina. Essa mulher está varrendo a calçada. Quando chegam dois homens armados, ameaçam, levam para dentro de casa e fazem uma arrastão. Os vizinhos percebem a movimentação e vão até lá. E aí se dão conta de que o rapaz está armado e aí voltam intimidados também, amedrontados, para dentro de casa, enquanto eles escapam, enquanto fogem. Isso aconteceu ontem à tarde, no bairro Mocambinho, na zona norte da capital, um bairro residencial que você conhece também, Débora, e que é um local onde a população vive também assustada. Do outro, no bairro São Joaquim, na zona norte da capital, mostra uma quadrilha também fazendo arrastão dentro de um salão de beleza. Os bandidos invadem o local. Está havendo uma sensação de pânico entre clientes, entre funcionários, que são humilhados, como você pode ver nas imagens, deita todo mundo no chão. Quem tentou escapar volta para dentro, não importa se é adulto ou se é criança. Eles invadem o local e aí começam a roubar os objetos dos clientes e dos funcionários e colocam sob a mira de armas a vida dessas pessoas. Também aconteceu ontem à tarde, também na zona norte, também no bairro São Joaquim. Débora, como é que a polícia está olhando essas ações e vendo esses dois tipos de criminosos? Os que andam armados, os que são violentos e aqueles que são oportunistas em relação à população. Débora. Joel, eu sou o comandante, a gente fala sempre sobre esses assuntos, né, comandante desses assaltos. O senhor falou antes que essas pessoas são presas e voltam e são presas e ficam nisso. Mas o senhor tem que ter conhecimento e sabe que isso está sendo... É muito comum nos bairros. Você está em casa, você está no salão de beleza, no comércio, de repente chegam esses assaltantes. Qual a estratégia da polícia? Sei que vocês têm pensado muito sobre isso, mas qual a estratégia da polícia para tentar revidar e acabar um pouco com isso? Olha, já estamos fazendo, intensificando as rondas, os locais dos índices. Olha, temos um mapeamento, é incrível a questão da sobreposição dos crimes. Onde tem uma boca de fumo, um tráfico de drogas, naquele raio de 500 metros, é justamente onde acontecem os assaltos, as operações de prisão de armas, de apreensão de drogas, prisão de pessoas, inclusive os homicídios. Os homicídios, basicamente, mais de 90%, mais de 90% no Estado do Pé é feito por arma de fogo. Então a gente tem que coibir a questão da posse ilegal da arma de fogo. Então a gente... Como evitar um indivíduo que sai de sua residência já para tirar a vida de um desafeto? É muito difícil, mas a gente faz uma blitz, uma operação com a inteligência desarmando essas pessoas, que ele sai para assaltar ou para matar um rival. A gente prende e apreende a arma, mas às vezes ele é solto e a arma fica. Eles voltam a conseguir outra arma. Veja que no Diceu, passamos mais de 40 dias sem homicídio. Veja que no litoral, mais... em novembro, tivemos 31% a menos de homicídio do que o ano passado. E é porque o ano passado tínhamos uma pandemia mais asseverada e agora todo mundo praticamente na rua. Então estamos trabalhando, trabalhando forte. Mas, lamentavelmente, a criminalidade existe, a violência nata do ser humano, onde tem dinheiro e tem as ambições, vai continuar acontecendo. Mas estamos fortemente para coibir. Mas precisamos de todos, de mãos dadas, de todos os setores, Judiciário, Ministério Público e todas as polícias fazendo o seu papel, atuando forte para que essas pessoas permaneçam na cadeia. Porque essa retroalimentação é muito prejudicial. Mas a polícia não se desanima. Pelo contrário, nos animamos, nos motivamos para cada vez mais e melhor fazer o nosso papel. Estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando para trazer paz e segurança à nossa população. Continuar prendendo e prendendo mais. E esperamos que cada vez mais eles permaneçam pelo menos um tempo maior presos para dar um sossego à sociedade. O Joelson tem um questionamento, comandante. Pois não, Joelson? Comandante, como é que se pode explicar o acesso desses criminosos a armas? A gente percebe que eles são muito organizados, muito estruturados, usam carro, devem ser roubados também. Como é que se dá o acesso a armas? É possível dizer que esse número de assaltos que a gente tem visto à mão armada pode estar ligado à atuação, por exemplo, de facções criminosas? Seriam grupos que estariam alimentando essas facções, esses grupos que têm atuado no Piauí? Com certeza. O crime é um negócio. Você veja quando tem um assalto a banco, há hoje no Brasil todo um planejamento. Tem um setor que credencia aos carros, a logística dos carros. Então, um indivíduo toma de conta só em regimentar os veículos, outro toma de conta em aluguel das armas, outro é especialista nos explosivos, outro contrata os pilotos de fuga. Então, é um negócio retroalimentado, um negócio a muitas mãos tido como uma empresa mesmo do crime. Por isso que o nome é crime organizado. E as facções estão intimamente ligadas a isso, sobretudo no poder do tráfico de drogas no território, no domínio das facções sobre o tráfico de drogas. Então, isso é que a gente está elevando essa questão dos números de homicídio, essa busca de luta por domínio de território. Então, essas armas vêm de fora, certo? Nós estamos policiando nossas fronteiras, estamos criando agora o batalhão de policiamento do interior para divisas e fronteiras para intensificar a questão das blitz, para combater o tráfico e as armas. Veja que esses oito meses que estiveram à frente, se você somar os últimos dez anos, nós conseguimos um recorde de 128,5 toneladas de drogas apreendidas. Se você somar os últimos dez anos, não dá um terço disso aí. Então, nós combatemos fortemente ao tráfico de drogas. Também no negócio, a Força Integrada no litoral está indo dando um golpe no patrimônio dessas facções, apreendendo materiais, sítios, veículos, apreendendo recursos financeiros, fazendo intervenções nas contas bancárias e apreendendo pessoas e apreendendo armas e drogas. Então, é um combate duro, não só a pessoas, mas também no seu patrimônio para dar um golpe na questão do financiamento. Essa é a estratégia da Força Integrada comandada para a Polícia Federal lá em Parnaíba. De outra ponta, atua a Polícia Militar na prevenção, na repressão direta, iminente, e a Polícia Civil na conclusão dos seus inquéritos de forma competente, séria e bem robusta para que a Justiça possa não ter dúvidas na concessão dos mandatos, tanto de prisão como de busca e apreensão. Precisamos que isso seja de forma mais célebre e mais integrada, que é o que estamos fazendo justamente com o Gabinete de Gestão Integrada que reativamos e estamos de 15 anos nos reunindo para planejar as operações. Então, temos tudo para avançar e vamos avançar cada vez mais. Muito obrigada, comandante Steve Lopes, comandante da Polícia Militar, Joelso, volto com você.